Olá! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o último dia do ano. Vocês vão acompanhar o meu último dia do ano e o primeiro dia do ano. Vamos começar o dia a mimarmos para começar assim o ano em grande. Já tomei banho, já soquei mais ou menos assim o cabelo e vou agora dar banho aos meninos, tratar deles, fazer tipo assim o mini spa, cortar as unhas, pôr creme, para também começarem o ano todos bonitinhos. Acabei de também editar um vídeo vai sair para o ar hoje, por isso dia 31 temos vídeo também porque eu não consegui antes. Falta-me só fazer a capa do vídeo não sei se vocês estão a reparar aqui algumas mudanças mas tivemos muita umidade ali naquela parede e tive que passar as cómodas para aqui. Afinal fica assim um cenário assim mais fofinho aqui de lado. A passagem do ano vai ser basicamente como foi o Natal quase com as mesmas pessoas, a minha irmã é que não vai. Não sei bem que roupa é que eu ia vestir, porque eu queria vestir o meu vestido do ano passado assim preto com tipo umas lantujolas, só que combinámos ir de branco. Quer dizer, elas combinaram ir de branco e eu queria imitar. Portanto, os meninos eu já escolhi ali a roupa branca e beige e eu também queria ir de branco porque nada melhor do que um ano com muita paz. porque se nós tivermos paz, principalmente eu, acho que temos o resto. Por isso não sei se ainda vou glamourosa porque ao mesmo tempo como vamos passar em casa eu queria uma coisa mais confortável. Entretanto, ainda vamos almoçar cá em casa. O Miguel teve mesmo que ir trabalhar de manhã então só vamos tipo um bocadinho mais do que a seguir almoço porque vamos aproveitar e pôr os miúdos a dormir porque eles vão dormindo, eles ficam super estraçados, ficam super cansados. Nós não queremos repetir a experiência do Natal. No Natal, nós não adormecemos o Mateus, foi assim, terrível, ela ficou exausta, ficou muito estraçada nos dias a seguir. Tudo é uma lição, não ultrapassar as horas da sexta. Vamos cumprir com a hora da sexta para que eles fiquem super bem. Veja ok, vamos escutar a unha. Vamos arranjar as unhas para o bebê. Tu és vaidosa. Viva! Uau, vais ficar com umas unhas tão giras. Tino. Ah, é um Tino? Tino, Tino. Quem vai para a festa? Quem vai para a festa? E este é para ti? Aqui. Encontra lá aqui. Puxa. Vai filho. Isso. Muito bem. Espuma e creme. Aqui ó. Guardar cá a outra. Falta uma. Um, dois, três. Olha o que a Bia me fez ao batom. Tcharam! Estou pronta. Afinal vou levar um vestido do ano passado cheio de orelhantes que é para trar em bom. A make ficou assim. Aqui. Muito simples. Mas eu gosto destas maquilhantes assim. Fiz um delineador. Fiz em tons de castanho. E o cabelo ficou assim. Entretanto, descobri que os meus colans estão rotos. Portanto, tenho que passar no chinês e vou comprar colans de mousse. Porque são mais quentinhos que os outros. Vou agora para a Casa Minitia. Já são quatro e meia. O Miguel já está a despachá-los. O Mateus já está pronto. Vou-vos mostrar como é que eles estão. Estão tão giros. Bora para a festa! Então, fui agora a saber um bocado ali da aldeia. E é só para vos dizer que eu comprei leite. cada pacote a 79 cêntimos. Portanto, quase 10 cêntimos mais barato do que eu compro no supermercado. Comprei 12 pacotes e pretendo depois comprar mais. Tá linda! Mais aquece! Qual é que maquilhagem tu queres que eu faça? Com brilhos ou sem brilhos? Quanto é barato de maquilho? Uma bué! Mesmo bué, mãe. Há um ano, se calhar. A última vez foi na passagem de ano. Não. Foi na tua casa que já me fez aquele vídeo. Adoro esta base da Pro V. Nunca usaste esta sombra dourada. Vou usá-la hoje. Então, nós andamos aqui a experimentar as maquilhagens da minha tia da Pro V. Ela vende para o V e tem aqui montes. E então encontrei este lip balm. Este lip balm aqui. Corning lip oil. Ele tem o 1. E eu acho que ela tem aqui o... Não. Ele tem o 2. E este aqui é o 1. Basicamente, ele começa a formigar os lábios e começa a aumentar o lábio. Estava a maquilhar a minha mãe e ela não vai se safar de experimentar o lip balm. Qual é que tu queres? Queres mais brilhante ou... Mais suave? Vai experimentar. Depois diz qual é a tua reação. Vou pôr um bocadinho por fora do teu lábio. Parece assim quando estás a comer pimenta preta. Olhem o iluminador da Pro V. Lindo! Estás tão linda. Vem lá! Hum! Tome de patis! Que odor de patis! Comeu! Falta 10! 9 minutos para a meia-noite Estamos juntas a preparar agora Já acabamos de jantar Já retoquei aqui o Gloss Fiquei apaixonada pelo Gloss da ProV Os meus últimos minutos de 2022 Estou muito entusiasmada E bora lá Começar com o pé direito em 2023 Ah, está bom o tempo, não está frio 5 minutos 5, 4, 3, 2, 1 Zara! Ah! O que é que é isso, Mateos? Olha, Titu! Ah, ele forrt uma velha Ah, não, ah, não Ah, ah, não Ah! Ah! Bom dia, feliz 2023 para todos. Hoje é o primeiro dia do ano. Maquilhagem ainda na cara. Semia maquilhagem, porque, entretanto, isto saiu tudo na almofada. Vamos agora tomar um pequeno almoço. Não dá para ver, mas são 10 horas. E pronto, pensou-me que em 2023 as coisas mudavam. Mas não mudou. Eu estava com o capica todo. Só depois fui dormir, era 4 da manhã, portanto. Eu sabia que se eu fosse à casa de banho, eles iam acordar. O que é que aconteceu? Eu não aguentava mais. Era 9 e meia da manhã. Eu fui à casa de banho e pronto. Acordou o pessoal todo. Que eu dormi com os miúdos na mesma cama. E o Miguel dormiu no colchão no chão. E pronto. Vou tomar um pequeno almoço quando estou cheio de fome. A minha tia esteticista, e ela disse-me que isto que eu tenho aqui no olho é uma bola de sebo. Então vamos tentar arrebentá-la. Porque eu pensava que isto era um marmilho. Isto apareceu há relativamente pouco tempo. Portanto, se põe nas maquilhagens e vamos tentar resolver a situação. Estou pronta. Já estou maquilhada. Hoje coloquei estes brincos. Estou com uma camisa branca e umas calças pretas. Com umas botas. Um estilo assim mais confortável possível. Vou agora ajudar a pôr a mesa e ver o que é que elas estão a fazer para o almoço. Que eu acho que é uma sabra de marinho. Que eu amo. É doce para o quê? É doce para o almoço. Então, estou aqui agora no sótel. Nós já almoçámos e depois tive que ir pôr os meninos a dormir. Entretanto, estava cheio de frio e coloquei aqui um robe. Os homens estão a jogar snooker. Tem a Playstation ligada e tudo assim. E aqui no sótel é onde nós dormimos. Temos aqui um quarto. E eu vim aqui tirar os lençóis que tinha deixado no Natal. Porque os lençóis são da minha mãe. Mas só tinha que mandar isso com vocês. E para a minha mãe poder lavar para levar para casa, tive que os tirar. Então já estive a pôr aqui dentro de um saco. Depois ela vai levar para a casa dela. Também vim aqui buscar a nossa roupa e arrumar tudo. Que é para não nos esquecermos. Nem sequer nos esquecermos dos leites. Nem dos biberons. A última vez no Natal a gente esqueceu-se. E foi aquele 31. Para quem não nos acompanha nos outros vlogs. No Natal eu esqueci-me aqui na casa da minha tia de biberons e dos leites. Quando eu cheguei a casa para eles irem beber o leite não havia nada. Tive que ir a uma farmácia e comprar biberons novo. Tive que gastar quase 30 euros em biberons. E não havia leite. Tive que fazer tipo uma espécie de papa com água para eles conseguirem ter leite. Então desta vez estou a pôr tudo adiantado. Mas já são... Deixa eu ver o que era o chão. São 17... Não vai dar para ver aí mas já são 17 e 40. Entretanto já vamos comer outra vez. Porque estes dias é comer, 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 comer. Eu estou aqui meio esverdeada porque o candeiro que está aqui é verde. Então estou assim meio esquisita. Vou comer agora marisco outra vez. Passaram lanches de jantarato. Temos patés. Pão recheado que comemos ao almoço e depois sobrou. Tem resto de leitão. Tem camarões cozidos. Tem sapateira. E tem creme de sapateira com tostas. Isso assim. Normalmente se come na passagem de ano. Hoje o tempo está a pé assim. Portanto não apetece nada a sair da casa de minha tia porque está a chover bué. Está a bué dar frio. Já vos mostro como é que vai ser o nosso leste de jantarato. E pronto. Estou aqui curtir com a família que eu já estava com saudades de ter estes dias. Sabe sempre bem porque Natal e passagem de ano é quase uma coisinha colada à outra. E sabe sempre bem. Põe aí dentro. Fofinha. Isso. Agora vá. Empurra a menina. Empurra. Empurra. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.